Estou sozinha Eu venho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Morrendo de saudade As luzes se apagam O sol já despertou Meu sono foi embora Desde alguém que chora É bem assim que estou Você está em mim Te vejo em cada rosto O sol no meu olho A luz no meu peça Está me deixando novo Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor De amor Você está em mim Te vejo em cada rosto Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Será que chora pra dormir, ouvindo o meu grito? Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito de amor 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 Ouvindo o meu grito de amor